Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, à beira de uma estrada aqui Aonde eu vi Um pé de Bacupari Da mata É esse aqui Daqui a pouco eu mostrei o detalhe direitinho da folha pra vocês Fica grandão Esse pé Com a fruta muito docinha Hoje não vai dar pra mostrar a fruta pra vocês não, gente Eu até vi uma ali Tá lá na ponta Mas ele está verde também Mas Mesmo assim eu quero mostrar pra vocês o detalhe da folha Tá vendo? Detalhe da folha Alguns frutos aqui já deu Ano passado Secou Por que o Bacupari da mata? Olha pra vocês verem Tá vendo? Ele dá nessa região de mata Só que aqui, gente Aqui embaixo, eles fizeram uma estrada Tá vendo? E o que eu queria chamar a atenção, gente É pra uma curiosidade pra vocês Olha aqui pra vocês verem Que covardia Não precisava Poderia ter deixado a árvore crescer aqui Deve ter sombra Aqui Cortaram O porquê que eu peço tanto da preservação? Por causa disso Às vezes pode deixar Uma fruta aqui Que ela não vai incomodar Vai servir pra pássaros Pra Micos Animais Pessoas mesmo E eles vêm e cortam ainda Não precisava cortar Olha pra vocês verem Tá vendo? Tá aqui bem na beira do barranco Aqui Eu tô aqui em cima Aqui ele também Tá na beira do barranco Só que esse aqui eles deixaram Você vê que árvore linda Quando tiver o fruto aqui, gente Eu quero estar Mostrando pra vocês Colhendo ele também E vou levar alguma semente Mas ainda não é a época dele Tem uns que tá de fruto O outro tá de De Frutinhos pequenos Novos Travessar uma certinha aqui Mostrar pra vocês Como que ele ainda está Beleza? Não sei se esses aqui vão vingar também Vendo aqui Estão muito novinhos No mais, gente Eu peço A todos que assistem o canal Que compartilhem Levem essa mensagem Pra Pra muita gente Porque É uma fruta muito boa Muito gostosa Coisas nossas também Essa aqui é do mato Mas é Porque o cerrado também Tem a fase de transição Entre o cerrado Tem a mata atlântica Tem também Matas ciliares E matas mesmo De galerias E esse aqui Gosto da De mata Tá vendo? Por isso desse nome Mas É fácil encontrar também Tem algumas Algumas regiões Aqui Nessa região minha aqui Isso eu conheço Tô conhecendo só Esse pé aqui O lugar que eu andei Eu não vi desse aqui mais não Eu até tinha postado Um outro pra vocês Do mato Só que Uma pessoa falou Que era o Abil Meu primo Também Conhece bastante Ele falou Não o Abil Eu conheço Esse aqui não é o Abil Mesmo não Esse aqui é o Baco Pari Depois eu vou postar Ele novamente Aí eu vou Mostrar direitinho O fruto pra vocês também Beleza Tá aqui É uma árvore Que fica até Essa aqui Deve ter uns Doze metros De altura E é isso gente No mais É muito obrigado mesmo Fiquem com Deus E até mais gente Ah Quem não se inscreveu Se inscreva E dá um Um joinha aí E é isso gente Abraço a todos